Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. Hoje de hoje é um aforismo filosófico de anime. De novo do Leo. Obrigado, Leo, por ter mandado as sugestões nos aforismas. A frase de hoje é curta, mas é densa. É densa porque ela dá muito pano para a discussão. Ele é muito generalista e contextual, então a gente vai fazer um debate aqui. Vou gravar a tela para vocês, vou mostrar a imagem e vocês vão ver de que anime que é, que já está na descrição, mas enfim. E qual a frase. É a frase do Makishima Shogo, do Psicopass, primeira temporada. O nosso antagonista da primeira temporada, que é o melhor antagonista do Psicopass em geral e é um dos melhores antagonistas que eu já vi em todos os animes. Ele é muito bom em filosofia, porque ele fica citando muitos filósofos em geral, ele é existencialista e tal, mas essa frase aqui é uma frase que eu acho que é pessoal dele, não é necessariamente citação. Ele fala que todo mundo está sozinho, todo mundo está vazio ou é vazio. Na verdade, esse é pode ser tanto está quanto é, né? Eu acho que pode ser, eu acho que é mais pessoal, então pode ser mais um singular. Todo mundo é sozinho ou todo mundo está sozinho, tanto faz o equivalente, mas todo mundo é vazio faz mais sentido que está vazio. As pessoas não precisam mais uns dos outros, elas não têm mais necessidade uns dos outros, as pessoas não têm mais necessidade umas das outras. Então a tradução é mais ou menos essa, é uma frase pontual e vamos debater essa frase nessa frasmo filosófico. Eu vou aqui ler a frase, as palavras, essa aqui dá para fazer parte por parte, porque ela é curtinha. Então, todo mundo, ele está generalizando, everyone, todo mundo. Todo mundo, todo mundo, ou seja, ele está fazendo uma... não tem singular, não tem singular, é todo mundo. Tipo, você se sente sozinho? Bom, às vezes, o tempo inteiro? Não sei, mas todas as pessoas têm a solidão como potência dentro delas, mas todas estão realmente sozinhas? É uma formação complicada. Você pode dizer que por você ser um indivíduo, nascer meio que, enfim, ter um contorno, ter uma existência singular, você pode se dizer como isolado, mas ele está falando do solidão, de solidão, de estar sozinho, de ser sozinho. Então é uma afirmação. Aqui é só afirmativo, ele está taxativamente dizendo todo mundo está ou é sozinho. Todo mundo. Você, eu, a minha mãe, não sei, todo mundo é sozinho. Questionável. É uma afirmação moral, é uma afirmação, enfim, ele está transpondo, de acordo com a interpretação de realidade dele, da psique dele, das relações interpessoais que ele teve na vida, uma conclusão. Sim, tipo, é uma afirmação que não dá para negar, ou é isso ou não é. É todo mundo é sozinho. Ponto final. Todo mundo está sozinho. O processo, o porquê ele chegou a essa conclusão, você pode concordar com ele ou não. Como é que se discorda dele? Você pode pensar, por exemplo, que, por exemplo, você está sozinho realmente? Você nasceu sozinho? Você fala a sua língua sozinho? Com quem que você fala? Da onde vem esse sozinho, entendeu? Eu estou falando com uma câmera. Quem fez essa webcam? Quem que inventou dinheiro? Quem que fez as minhas roupas? Quem me ensinou a falar? Eu, como assim sozinho? Eu estou num contexto onde eu estou inserido em infinitas relações, sejam com pessoas semelhantes, seja com não semelhantes, seja com, por exemplo, a matéria, com energia, com o sol, com o vento, com o oxigênio, com os alimentos, sejam orgânicos orgânicos ou não, todos os alimentos orgânicos. Mas como assim sozinho? Para eu falar isso e alguém ouviu? Eu estou sozinho? Alguém está ouvindo ou não está ouvindo? Como assim eu estou sozinho? Então, estou questionando essa frase. Eu não sei se eu concordo com ela. Eu posso concordar que eu tenho um nome, que eu tenho uma identidade, agora que eu posso vir a me sentir só, me sentir isolado, me sentir desconectado, não abraçado pela sociedade, ser excluído. Mas mesmo excluído, está englobado dentro da exclusão, porque para você ser excluído, você tem que estar dentro de alguma coisa. Você não pode ser excluído e não estar dentro da sociedade. Você só pode ser excluído dentro da sociedade. Isso é um paradoxo. Mas você só pode estar excluído se você pertencer à sociedade. Se você não pertencer à sociedade, você não pode nem ser excluído. Como é que você vai ser excluído no lugar de onde você não pertence? Então, para você ser excluído, você tem que pertencer. É um paradoxo interessante. É a mesma coisa. Para você ter o finito, você tem que ter o infinito. Por exemplo, dentro do infinito, o infinito se manifesta. O finito se manifesta. Entendeu? E dentro do finito, o infinito não pode se manifestar. Então, é uma espécie de círculo maior que engloba um círculo menor. Do mesmo modo, como assim eu estou sozinho? Entendeu? Afirmar isso já é paradoxal. Mas você pode considerar que você está sozinho, que você, em um certo contorno, tem uma identidade. E através dessa identidade que você diz que pertence a você isoladamente, que você vira uma singularidade, aí sim você é sozinho. Entendeu? Aí sim você é um indivíduo apartado dos outros. Porque essa singularidade é uma identidade fixa irreplicável. ou seja, ela é sozinha em si mesma. E aí faz sentido com o próximo, que ele fala todo mundo, everyone, de novo, todo mundo é vazio. É outra afirmação complicada. Primeiro, todo mundo, generalização, de novo, experiência pessoal, experiência de vida. Vazio. O que é vazio? Puta palavra infernal. É uma das palavras mais difíceis de definir. Porque o vácuo, o vácuo no espaço, é preenchido por alguma coisa. Nem que seja preenchido pelo próprio vácuo. O vácuo é preenchido pelo próprio vácuo, que é a ausência de alguma coisa, e a ausência é a presença do vácuo. O que é um inferno? É um inferno. Isso é dificílimo de definir vazio. Aí vira o vazio do vazio. Enfim, filosoficamente falando, vazio é um inferno. Todo mundo é vazio. O vazio significa o quê? Você pode pegar uma filosofia budista, Maria Maca, que o vazio é a transformação e a falta de estabilidade na forma, a efemeridade e a transição e a transitoriedade das coisas, e a interconexão, que seria a cooperação e coordenação das coisas. Tudo bem. Então as coisas não têm preenchimento por si mesmas. Elas são vazias porque elas não conseguem ser por si mesmas. É uma coisa. Todo mundo é vazio aqui? É isso? Qual a intenção do Makishima ao falar isso? Todo mundo é vazio. Todo mundo é vazio? O princípio de solidão. Ele está no princípio de que eu sou solitário, eu sou uma existência doída, dolorida, eu me sinto mal, me sinto apartado e excluído da sociedade, então eu me sinto vazio. E eu me sinto não preenchido. Mas só para falar isso? Para falar eu sou vazio? Como assim eu sou vazio? Se eu estou falando que eu sou vazio, eu estou preenchido pelo vazio, então eu não sou vazio. Então eu entro novamente num paradoxo insondável, irresolúvel. Não dá para resolver isso aqui. Isso aqui é uma das questões filosóficas infinitas, que, como eu falei, elas vão ao extremo, e não tem fim, cara. Não tem fim. Isso aqui não tem fim. Não tem resposta. Isso é um dos paradigmas filosóficos onde não dá para dar resposta. A linguagem não dá conta. A moral não dá conta. A existência não dá conta. A conceituação não dá conta. O negócio vai ao infinito. Singular, plural, preenchido, vazio. Todo mundo é vazio. Você pode dizer, por exemplo, que todo mundo é preenchido pelo vazio. Então todo mundo é vazio. E o que é o vazio? Você pode ir na parte da física, onde a distância entre um elétron e um próton dentro do núcleo do átomo é gigantesca. E é preenchida por quê? Por nada. Por vazio, exatamente. É por... Sei lá. As coisas são o movimento. Sem o movimento, elas... O que é matéria? O que é solidez? O que é preenchimento? Essas questões são... Cara, isso me deixa elétrico. Me deixa... Assim, porque é muito divertido pensar nisso. E essa frase, ela dá um pano de debate insondável. É muito... Me deixa literalmente elétrico, cara. Eu sei que eu estou empolgado. Eu estou muito empolgado. Não porque eu vou resolver o negócio. Porque não dá para resolver mais. Porque é muito divertido. É muito divertido. Todo mundo é vazio. Todo mundo está... Sem conteúdo. O vazio é literalmente sem conteúdo. Sem nenhum tipo de palavra. Sem nenhum tipo de afeto. Sem nenhum tipo de... De destino. De tempo, espaço, passado, presente e futuro. Sem nenhum tipo de propósito. Sem nenhum tipo de significado. Sem nenhum tipo de... Enfim, pode, como eu falei, ser madiamaca. E ser desprovido de unicidade, de essência. Porque é co-originado e co-dependente. É uma coisa. Ou pode ser vazio mesmo. Na essência da palavra. Que não contém absolutamente nada. E o que é não conter absolutamente nada? Eu não tenho a mínima ideia. E não dá. É muito difícil. E aí ele entrou num paradoxo. Que não é paradoxo. Que as pessoas não precisam mais dos outros. As pessoas. Ele está falando de maneira social. O contexto dele é totalmente social e existencial. E a existência. Tete a tete. Entre semelhantes. Porque as pessoas entre semelhantes. São sozinhas. As pessoas entre semelhantes. São vazias. E essa é a pegada dele. E as pessoas entre semelhantes. Não precisam mais umas das outras. São individualistas. São egoístas. Ao extremo. E elas vivem por si mesmas. E como eu falei. Isso é uma afirmação complicada. Como assim não precisam dos outros? Como assim eu não preciso do... Tudo bem. Levando no termo social. E não no termo. Digamos existencial. Tipo. Eu preciso do ar. Eu preciso do chão. Eu preciso da gravidade. Eu preciso do sol. Eu preciso da própria... Palavra. Do conceito. Da linguagem. Enfim. Eu preciso. E para isso é constituído junto aos outros. Com os outros. De uma teia social. Então já é complicado. Porque os outros precisam da matéria. A matéria constitui a existência. Dignifica a possibilidade de... Descrever a existência. A existência descreve... Possibilita a possibilidade de descrever a nós mesmos. E as coisas meio que se fecham num círculo de harmonia. Como assim a gente não precisa mais dos outros? Quer dizer que a gente pode viver por si mesmo. Você pode plantar o seu arroz. Você pode cultivar a sua roça. Você pode... Isso é uma afirmação negativa aqui. Você por acaso pode cultivar todo o que você consome? Você pode fazer o seu dicionário. Fazer a sua linguagem. Aprender a falar sozinho. Você... Bom, não sei. Talvez possa. Não sei. Mas quais os sons que você fez? Dos outros. Socialmente falando. Não só no ambiente. Mas socialmente falando. Dentro do berço social. Você pode fazer a sua própria roupa. Você pode fazer a própria casa. Você pode asfaltar a sua própria cidade. Você pode fazer o seu próprio prédio. Para ser pior. Você pode fazer sozinho a sua hidrelétrica. Criar o seu próprio computador. Você pode fazer a sua própria filosofia. Sem debater com ninguém. O Max Tima é herdeiro de uma sociedade. De um berço social. Como assim ele não precisa dos outros? Para criticar o outro. Você precisa do outro. Para se opor ao outro. Você precisa do outro. Como assim você não precisa do outro? Então é muito paradoxal. E é muito debate isso aqui. As pessoas não precisam mais dos outros. Então você não vive como um vegetal. Você vive no sol. Fazendo fotossíntese. Porque você não precisa de mais nada. Você não precisa de outra árvore. Mas precisa. Porque na verdade. A semente veio da outra árvore. E precisa. Porque na verdade. A outra árvore também morreu ali. Deu os minerais para a terra. Ou porque a outra árvore. Cria os insetos também. E esses insetos vão. Por exemplo. Polinizar as suas flores. Então até uma árvore. Que é um vegetal. Que faz fotossíntese. Precisa dos semelhantes. Que são as outras árvores. Ou precisa das bactérias. Aí não é semelhante. Daí complica. Mas é que a gente tem as fronteiras de espécie. Árvore. Bactéria. Humano. Blá blá blá. Que na verdade não existe. Mas a gente faz isso para fazer coerência epistêmica. Mas voltando. Entre semelhantes. Entre berço social. Ele está dizendo que a gente não precisa dos outros. A gente pode viver por si mesmo. Tá. Tudo bem. E se você vai fazer o seu telhado. Você vai fazer as suas paredes. Você vai fazer as suas roupas. A sua linguagem. Eu sinceramente acho bullshit. O que o Makishima falou aqui. Absolutamente bullshit. Não é uma coisa pessoal. É bem pessoal. Você pode concordar com a frase dele. Mas eu falo pessoalmente. Eu acho bullshit. Eu estou desconstruindo aqui. Porque não faz sentido. Você não pessoal. Você precisa dos outros. Como assim não precisa dos outros? Se eu ficar sem os outros por uma semana. Eu não vou ouvir nada. Eu não vou falar com ninguém. Eu não vou consumir alimento. Eu não vou ter água. Tirando que eu vá caçar. Eu vou ter que caçar na natureza. Eu vou ter que beber na natureza. Tirando que não vai ter. Enfim. Alguém que bombeie água para mim. Alguém que bombeie eletricidade para mim. A sociedade para. Ela entra em blackout. Eu preciso dos outros. Para que eu tenha a minha identidade. Os meus contornos. Eles são definidos. Pelos contornos alheios. É a fronteira do outro. Que me define a minha fronteira. Então não faz o mínimo sentido. Eu ter uma fronteira sem o outro. E se eu não tiver o outro. Eu não sou eu. Então é literalmente isso. Eu não consigo ser eu. Eu não consigo ter identidade. Eu não consigo ter. A própria palavra outro. É aquilo que define o outro em mim. E o outro em mim sou eu. Eu sou eu e o outro ao mesmo tempo. Isso é mega profundo. Isso é mega difícil. Eu só posso ser eu mesmo se eu for o outro. E o outro só pode ser ele mesmo se ele for eu. Isso é uma troca. É uma moeda. É os dois lados da mesma moeda. É a mesma existência. É o mesmo solo fértil. Da realidade. Então essa frase é genial. Mas ela é genial por causa das possibilidades que ela dá para você conversar. Das possibilidades que ela... Ela não é nada ingênua. Ela é uma afirmação. Elas são três afirmações. Afirmações extremamente, sei lá, dogmáticas. Muitas fortes. Mas que quando você para para pensar... Velho do céu. Entendeu? Até para você falar. Eu sou católico. Você é católico. Porque pode existir catolicismo num lugar que não existia. Só pode existir coisas num lugar onde as coisas não existiam. E elas tomam formas. E tomam identidades. Então eu só posso ter toda a minha cultura. Ter toda a minha epistema. Porque o outro é terraplanista. Porque o outro não acredita em Deus. Porque o outro é alguma coisa. O outro dignifica a minha crença. Se todo mundo for homogêneo. Tudo bem. Vai ter variação dentro da homogeneidade. E é que é legal. É a singularidade e a pluralidade dentro da singularidade. Onde todo mundo é singular e todo mundo é plural ao mesmo tempo. Onde todas as pessoas são ao mesmo tempo elas mesmas e são o outro. Como eu tinha falado. Então um mais um para um é um mais um para um. Que é dois. E um mais um para um. Que é um mais um para o outro. Outra pessoa. Para o segundo cara. O segundo a pessoa. O um mais um para ele é um a outro. Um mais um. E é totalmente singular ao um mais um daquela outra pessoa. E não dá para fazer paralelo de equivalência. Entendeu? É engraçado. É equivalente e não é equivalente ao mesmo tempo. E isso é a singularidade na pluralidade. Onde aquilo que é homogêneo é heterogêneo. E não existe uma homogeneidade que não seja heterogênea. Onde você chega e fala. Putz, sei lá cara. Essa caneta aqui é uma caneta. Para você é a mesma uma caneta. Só que é uma uma caneta diferente. E ela é diferente e igual ao mesmo tempo. E é isso. Isso é o paradoxo da realidade. Isso é o paradoxo da existência. Então é muito. Mas muito divertido. Vocês não tem ideia do quanto eu me divirto com isso. E é muito empolgante. É muito empolgante. É empolgante demais. Acho que é um dos vídeos de AF que mais empolgantes que eu já fiz até agora. E a minha conclusão seria que não tem como definir uma verdade. Não tem como definir uma resposta. E eu não tenho nem como definir uma fronteira. E eu preciso do outro. E o outro precisa de mim. E nem o outro nem eu somos alguma coisa. A gente não é nada. E aí entra no vazio. A gente é vazio? Será que a gente não é vazio? E aí a gente entra no alone. No sozinho. A gente está sozinho ou não está sozinho? No universo? Se a gente não tem realmente, em última instância, identidade, a gente é sozinho. Mesmo não estando sozinho. A gente é vazio. Mesmo não estando vazio. E a gente não depende dos outros, mesmo dependendo dos outros. Ou... Olha o quanto você... Cara do céu. Isso vai longe. E eu vou parar por aqui porque isso não acaba. Isso vai longe. São 17 minutos disso aqui dá 20 livros, cara. Essa frase dá mais de 20... Dá a história humana... Enfim, é inferno. Isso aqui é um inferno. Isso aqui abre a caixa de Pandora. Pra vocês terem ideia. Isso aqui é essa frase do Makishima Shogo. Abre a caixa de Pandora. E é isso. E acabando por aqui, pessoas se divirtam com o caos. E até breve. Falou, pessoal. Tchau.